O que é o irmão do Maíl? Olha, eu sou fã do sertanejo também, e esse cara aqui pra mim é o rei do sertanejo, e eu convidei meu amigo Max pra gente cantar junto essa canção. Canguru, grava aí. Max, vê se a galera conhece essa aí, vai. O que você me fala, não acreditará no meu. Ventes também, chegam até imaginar, e não quer me enganar. Me ama de verdade. Você! Chega até imaginar, e não quer me enganar. E me ama de verdade. E vocês, meu caralho, vai. É o rio, é o rio. Esse é o rio. Dois é linda. Bora, coração. Isso é o recorde bom. Só fã dele, o mais bonito do bolo. Me promete amassiçando o meu desejo. Vamos ser o meu inaluzido aqui na velha. E me julgando, eu quero apaixonar. Vou me pergunto e nunca me gritar. É mais! Se você não me gritar. Você morreu. Se seguir o seu caminho, chegarei aos pés. Oh, paixão! Vou contando o gosto amargo do seu danço e pé. Na me grita, dois palavras sempre no seu jogo. Tudo é do lado, a sala enquanto o jogo. O quê? E tudo o mesmo jogo. O quê? Se você for, não vai te ajudar. O amor sempre, eu estarei contigo. Pode me ser só, se me refusione, chora. O que é mentira, mas eu sinto vivo. Mesmo sendo só o seu marco. Sinto o que eu... Sinto o que eu... Sinto o que eu... Sinto o que eu... E o quê? Para te levantar. O que você me faz. Vou acreditando. Sinto o que eu... A tua espécie vai imaginar. E não quero me enganar. Me ama de levar. Eu sei! Oh, oh, oh! O que você me faz. Oh, 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 oh! Eu vou apaixonar. O que você me faz. O que você me faz. Aimação. Quando você vai, eu vou apaixonar. Eu amo você, eu sinto contigo. Olho em seus olhos, emocionado, chora. Sei que é mentira, mas eu sinto vivo. Mesmo sendo falso, eu sinto o que eu... Meu bem do mar, que é com você, meu rei! Gente, estamos bem. E parece verdade. O que você me faz. 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 E até cego a imaginar. E não quero me enganar. Se me ama de verdade. Você vem que não tem. Se me ama de verdade. Você vem que não tem. O amor, agora, sancionado. Estúdio, meu coração. Meu amigo Marcos Lima. O que eu tenho a dizer pra vocês. Que sonhar é possível. Isso é um sonho realizado. Graças a você, meu. Não. Você é um artista maravilhoso. Fez um show. Quem gostou do show do Marcos Lima. Você é mãe, vai se pôr aí. Sucesso, sucesso. Onde eu boto o olho, meu amigo. Eu digo, é sucesso. Pode escrever. É sucesso. Valeu, velho. Abençoe. Felicidade. Sucesso pra vocês. Simba. Tchau, gente.